Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas Galera aqui se preparando Tem aqui o Washington O Washington vem fazer o seu primeiro salto de paraquedas Salto duplo aqui na Queda Livre Vai saltar aqui com o Fagone Seja bem-vindo Prazer na galera aqui pra fazer um vídeo de todo mundo ficar de costas Fica de costas ali pra escola Vai lá fica aqui ó Fica assim todo mundo aqui Fica mais fácil Vamos lá gente Ae galera Ae Consolto Rapaziada e moçada Bora lá Bora É Corate Caras Temer 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 O que é isso? 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 O que é isso?